Aê rapaziadinha do canal, é nó de novo com mais um videozinho aqui, um textinho bom aqui da Transamazônica aqui ó, aqui é igual os caras falam ó, aqui dá pra andar, dá pra andar 80 por hora aí, diz ela, esse suporte meu de celular tá feliz, não puder fazer uma doação hoje no suporte celular, velho, ela sobe relaxada rapaz, mudração danada, não, mas ó, esse aqui é um trecho bom dela, mas um porra danado, você não tá entendendo não, ai papai, a gente cruzasse com o carro aqui agora, um caminhão, vou mostrar pra vocês o foco que tá levantando aqui, a intenção é esse, é um trecho bom da Transamazônica, ó, tô de nona aqui ó, andando aí a 65 por hora, 65 por hora, mas eu fiquei o dia inteiro hoje, eu saí lá de Corópolis, lá era, sei lá, acho que não era 7 horas da manhã, eu ia até o meio dia pra rodar 150 por hora, e o outro trecho de estrada pela manhã, e a ponte aqui ó, como é que tá as pontes aqui ó, bem ó, essas aqui não tão em obra, mas eu passei, tirei umas fotos, vou fazer um vídeo só com foto pra postar, só com foto pra postar pra vocês, das pontes, das obras, tá certo aí ó, aí o cara vem de noite quando ele pensa a grancalda dentro do rio ó, ai papai, ainda tem um jeito ruim da gente, que é louca, o colega meu tava trocando ideia com ele aí, ele perguntando pra mim né, se, tirou umas fotos, mostrei pra ele, e o cara, trabalha com foto, rapaz, você não tem medo de ele tá sozinho assim, virar sozinho assim, não é ruim, não dá medo rapaz, medo porque, não tem que acreditar, porque antes só do que, amiga, antes só do que mal acompanhado, é isso aí, vamos ser um mal companheiro chato de viagem, vai ficar te incomodando, cantando trabalho na estrada, é melhor você andar sozinha, já tive muitos companheiros de estrada bom aí, mas também tive muitos, muito só porra, muito trabalho demais, pra te andar sozinho, meu Deus, essa é as tal das costelinhas de vaca, que forma essas coisas de carro aí, vai até cair tudo, é só nos trechos,